E veja só que imagens impressionantes, um caminhão sem freio atropelou pelas costas duas pessoas no Parque Delta em São Carlos na tarde desta quarta-feira. O caminhão estava estacionado na rua Rafael de Tomaso, quando perdeu os freios e desgovernado atropelou as duas pessoas batendo em uma moto e só parou quando bateu no muro de uma residência. As vítimas, um homem de 56 anos que estava a pé e um ciclista de 39 anos, foram atingidos pelas costas e arrastados junto com uma moto e a bicicleta. Uma viatura do SAMU foi acionada e a vítima de 56 anos com ferimentos graves foi socorrida para a Santa Casa da cidade. O ciclista, apesar das escoriações, negou o atendimento médico. O caso foi registrado em boletim de ocorrência apresentado na delegacia da área, que vai verificar agora as devidas responsabilidades desse acidente. A roda passa por cima do rapaz que não quis o atendimento médico, aquele de camiseta azul, você percebe? E ele é resgatado ali por testemunhas, pessoas que chegam e ajudam ele a sair debaixo do caminhão. Deus levantou o caminhão, porque não pode ser possível que uma roda passe por cima da pessoa e a pessoa sai andando. Não teve ferimento nenhum, nenhum, nem atendeu lá. É, pelo que o Marcelo Banholi contou, ele não quis atendimento médico, não sofreu fratura, nada grave. Mas você percebe que a roda passa por cima do corpo dele. Então, muita sorte realmente não ter sofrido ferimentos graves, como aconteceu com o outro rapaz. Agora, é isso que eu digo a você, nossa vida não vale nada mesmo, temos que ter direção defensiva até, quer dizer, temos que ter caminhar defensivo agora, ou de bicicleta ou a pé, tem que ter aí, sempre estar de olho, porque Deus me livre. É impossível, porque você fala, não, teve defeito no freio, mas teve defeito no freio, teve defeito talvez aí na própria direção, porque é impossível. De defeito no freio, o cara joga o carro em cima de pessoas, joga o carro na parede, né, agora, porque defeito no freio é uma coisa agora. Mas galera, a informação que nós temos é que esse caminhão, ele estava parado, ele estava estacionado, e o proprietário parou para fazer uma mudança. Provavelmente, ele deve ter cometido a falha de não deixar o caminhão engatado, né, o caminhão estava sozinho, ele desceu desgovernado e passou em cima das duas pessoas. Tá certo, por isso eu estou achando estranho, porque eu falei, não, defeito só no freio, ele estava com defeito em tudo, né, então não tinha, não tinha motorista, era um caminhão sem motorista, quer dizer, com defeito no freio, o caminhão acabou descendo, né, que coisa, não? É isso aí, felizmente ninguém foi morto, mas quem vê uma imagem dessa, olha, fala, não escapa a onda aí, né? Eu recebo a informação que o caminhão foi recolhido ao pátio de veículos de São Carlos, então possivelmente alguma irregularidade com esse caminhão.